Hello, hello, meus Quatis! Faltam apenas 2.088 Quatis se inscreverem no nosso canal no canal Nossa Novela no Youtube pra alcançarmos 1 milhão e meio de Quatipurus inscritos aqui. Quem diria, né gente, que tanto amor, tanto carinho os vídeos compartilhados, os vídeos que foram publicados há 7 8 anos atrás, ano passado são mais de 600 vídeos de muito carinho, de muito puxão de orelha, de muito tabef, de muito abraço, de muito beijo da vozinha, de toda a história que vocês conhecem, essa história linda, essa história magnífica, que encantou o Brasil, que encantou o mundo, que encantou cada cantinho do Brasil, os municípios tantos lugares, a gente chegou a vários corações, o coração das mulheres dos homens, dos vovôs, das crianças, tantas crianças que ficam 5, 4 horas assistindo a gente na nossa novela no Youtube, e hoje a gente tá chegando aí a 1 milhão e meio de Coatipurus, faltam apenas 2.088 Coatis, será que a gente chega a essa marca hoje, de 1 milhão e meio hoje? Então se você não se inscreveu ainda na nossa novela no Youtube, inscreva-se aqui embaixo, você que tá acompanhando pelo Youtube se você tá acompanhando pelo Facebook, pelas páginas, pelo Instagram, corre lá no nosso novela, ou Benedito e Vozinha corre pra assistir todos os vídeos passar a madrugada assistindo, inscreva-se e faça parte desse 1 milhão e meio de família, de amor, de carinho que são vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, pelo amor de todos, pelo grupo das Coatipuruas que tem crescido também o amor, o carinho de vocês é sensacional e faz com que a gente queira continuar sempre obrigado, obrigado, obrigado vamos assistir todos os 600 vídeos, capítulos e eu tenho vários vídeos que não foram publicados ainda na nossa novela no Youtube nas redes sociais, estou publicando aos poucos no canal nossa novela vídeos inéditos e você vai continuar se acabando de rir vai continuar se apaixonando por essa história, a história da vozinha da vozinha Adelina, que apesar de não estar mais aqui com a gente está ali ao lado do pai deixou uma alegria, deixou um ensinamento tirou muita gente da tristeza deu muita alegria, muito abraço e se tornou a vozinha mais amada do Brasil a vozinha da sua casa, a vozinha que se tornou a vozinha do Brasil obrigado obrigado por fazer parte dessa história inscreva-se agora na nossa novela no Youtube faça parte, vamos ver se a gente consegue chegar hoje a 1 milhão e meio faltam só 2.088 coatins ó, rapidinho, chega e aí vamos comemorar, vamos abrir um champanhe comemorar esse 1 milhão e meio de família, de pessoas que continuam comigo continuam com vocês dividindo o carinho, dividindo esses tabefes esses abraços, esses beijos toda aquela história que vocês já conhecem e quem ainda não adquiriu o nosso livrinho o Testamento de Augustinha o segredo que conquistou 1 milhão de inscritos no Youtube tá aqui o Testamento de Augustinha, minha foto com a comadinha aqui embaixo o Benedito Sales aqui atrás homenagem da família Sales para sempre Adelina e aqui atrás a cartinha uma cartinha que a avózinha escreveu em 1988 para um dos filhos dela e aqui tem um livro que você vai se acabar de rir do início ao fim é uma história linda com muita presepada muito Alzheimer aquelas tiradas da avózinha que vocês conhecem coloquei tudo isso nesse livro tem muita coisa bacana se você ainda não adquiriu o livro se você quer adquirir, quer pedir me chame hoje no WhatsApp vou estar atendendo hoje no WhatsApp vou estar atendendo hoje, amanhã eu mesmo vou estar respondendo vocês no WhatsApp aqui embaixo aqui na descrição aqui embaixo tem o número 61-8309-5180 61-DDD-8309-5180 vou deixar aqui embaixo na descrição também no Facebook, nas páginas, no Instagram e aqui na nossa novela também então me chame no WhatsApp Benedito, eu quero livro! como que eu faço para receber? adquira seu livro vou mandar para vocês pelo correio me chame que eu vou falar para vocês como que funciona como que é o procedimento e adquira seu livro para você se acabar de rir com mais essa história e ter mais um livrinho ter um pedacinho desse amor aí na sua casa tá bom? então está aqui o testamento de Augustinho que pode ser seu agora é só me chamar no WhatsApp aqui embaixo Benedito, eu quero um livro! pelo amor de Deus! e adquira e pessoal é isso obrigado mais uma vez quem ainda não se inscreveu chegou agora Benedito, o que está acontecendo? venha se inscrever na nossa novela no YouTube eu acabei de falar faltam só dois mil e oitenta e oito coatis se inscreverem na nossa novela no YouTube para chegarmos a um milhão e meio de coatipurus que seguem que estão seguindo que estão acompanhando na nossa novela no YouTube no canal que tem mais de seiscentos vídeos para você chorar para você sorrir para você abraçar para você entender mais sobre essa história de Alzheimer de amor de carinho de afeto que foi com a vozinha tem muitos vídeos dos lugares que eu viajei em que encontrei vocês e abracei e você chorou e me abraçou e você sorriu e me abraçou tem esses vídeos também na nossa novela tem vídeos também falando sobre ansiedade sobre depressão de como lidar tem aqui na nossa novela também tudo isso para vocês e está vindo um novo livro aí que é surpresa para vocês vocês vão amar também logo logo eu mostro para vocês não está publicado ainda mas eu já estou no andamento beijo beijo amo vocês obrigado e me chamem agora para adquirir o seu livrinho o testamento de Augustinha que eu amo demais me chamem no whatsapp benedito eu quero o meu livro como que faz quanto que é vou estar respondendo vocês hoje e amanhã no whatsapp me chamem tá bom beijo o número está aqui embaixo tchau 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 tchau